Grita a florema! Olha! Eu já vivi grandes emoções, mas hoje a expectativa é bem maior. Não é aí, não é aí! Acai! Acai! Seu! Olha novo, obrigado! Alegria! 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 imas島! We are Carnaval! We are commence! We are-de-وب-des-Carnaval! O que eu toto é e enfim?! Acelerou, ficou sem freio Ela é guiada pelo som do trio Estou esperando você E a gente vai ver o mal de rei E a gente vai ver o mal de rei Mano, eu tenho que amar Sem medo de ser feliz E quando o pé veta passar Meus fãs vêm correndo me amar Se for pra ver já joga pra ser Esse meu coração tá de temor E faz o meio enganado Se for pra curtir Parabéns, Furia, continue assim Dessa vez muito especial Que é homenageando Ivete Maria A nossa rainha maior Esse ano, 25 anos Comemorando a carreira de velho Muita alegria, alegria, eu amo folia Eu te amo, fofa Eu te amo, fofa Não consigo viver sem essa mulher Eu faço tudo de novo Eu te amo, fofa Eu te amo, fofa Isso aqui é energia de verdade Mãozinha pra cima, todo mundo Mãozinha pra cima, vai Vamos lá, tira o pé do chão Tira o pé do chão A grande rio A grande rio O peito vai no chão Salve O tambor vai no chão O tambor vai no chão O tambor vai em bocada promete Levanta, poeira e pede A grande rio O peito vai no chão Salve Toda essa gente de fé O tambor vai em bocada promete Levanta, poeira e pede Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Uma, duas, três Eu não vou embora Que energia é essa florida